Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, vim gravar minha caixinha da GQT, que chegou pra mim hoje à tarde. Então, como é pouquinha coisa, eu já vim logo gravar e mostrar pra vocês. Como eu tirei caixa, tirei tudo, gente, eu já deixei aqui em cima do balcão pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente, pedir 12 sabonetes desse antibacteriano. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, gente, fiz a conta errada, mas são 12. 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Com o que tem aqui, 11, com o que eu peguei pra tomar banho, 12. Tá bom? Eu vou colocar aqui. Pedi também, pessoal, duas caixinhas desse sabonete meu bebê, que eu achei a coisa mais linda. Olha só, gente, já deixei aberta. Vou mostrar pra vocês, ó, o espaçozinho de cada sabonete tem um bichinho, né? Olha só, eu acho que eu vou pedir mais alguns, porque tá muito fofo. Então, foram duas, né, gente? Pedi também, pessoal, o kitzinho da Eliana. Já abri tudo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aqui é tudo pronto e entrega pra loja. Tá, gente? Então, abro tudo. Meus clientes aqui não se importam, não. Pedi também dois sabonetes líquido meu bebê e pedi três, três negocinhos desse aqui, gente. Acho que esse aqui é pump, é válvula pump, acho que é isso. Pedi três pra deixar aqui na loja também. Então, o meu pedido, gente, foi esse, tá? Eu só comprei isso na GQT. Aqui, olha só, são as revistas, né? Inclusive, a capa tá lindíssima, que é do dia dos namorados, tá bom? Eu não faço vídeo de revista, não, pessoal, porque tem muito aí no canal. E agora, gente, vamos no canal, não é, gente? No YouTube. Então, vamos agora, gente, pro kit líder, tá, gente? É o kit flash. Flash não, gente, é o kit free. Esse aqui saiu free pra mim, tá? Totalmente grátis. Então, veio esse estojo. Leicense. A gente veio ele. Esse é do kit, tá, pessoal? Veio o kit madame. Ai, gente, parece que eu tava cortando as coisas sem ver. Ó, olha só que lindo, gente. Também faz parte do kit. Veio as duas colunhas, né? Da Hello Kit mais as duas pulseirinhas. Inclusive, eu abri uma pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, que bonitinha. Tá, veio nesse saquinho de veludo lindíssimo. Não vou abrir outro porque é igual, tá, gente? E veio também o perfume de Juliana Paz, que é o lançamento de Juliana Paz Deluxe. Não? Glam? Tá, gente? Abafo caso, que eu já tô errando aqui. E é esse aqui, tá, gente? Eu já abri, já senti a fragrância. Olha só, ele tem um... Desconforta a cor, gente. Ele muda a cor aqui do rótulo. Ele é lindo, a embalagem. E o perfume também é uma delícia. Espirrei aqui na loja. E tá o cheiro no ar até agora. Tá bom, pessoal? Então, gente, foi isso, tá? O meu pedido da Jebiti. Esse, todo esse kit aqui, tá, gente? Então, foi de brinde, tá, gente? Eu ganhei ele por alcançar a meta de líder. Como vocês sabem, eu sou líder. Então, muitas ganham isso aqui, tá? A gente conseguiu a meta que eles pedem. Então, pessoal, foi isso o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu não tenho caixa nenhuma pra chegar mais. Ah, não, tem gente. Tem uma da Jebiti. Tem uma da Jebiti já dos seis pra chegar. É a única coisa que eu tô descendo. Não tô descendo nenhuma outra marca. Não sei se vai ter muita caixa... Vídeo de abertura de caixa no canal esses dias, tá, gente? Mas eu vou fazer vídeo pra vocês. E a bagunça que tá nessa loja aqui, gente, tá um horror. Olha só lá, vitrine. Vocês estão vendo que tá tudo vazio? Porque assim, gente, eu troquei tudo. Eu vou fazer uma mudança radical aqui nessa loja. Pra quando abrir, abrir com chave de ouro. Tá bom? E eu vou limpar tudo. Então, eu vou mostrar pra vocês a bagunça do antes e depois dela limpinha. Tá bom? Então, o que for chegando aí, o que for aparecendo aí, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!